Charles Wendel e Forró Feitiço, volume 2 DJ Breno, WS Produções Quando conheci você Uma história de amor aconteceu Não dá pra explicar Foi só você chegar Me encantei e me envolvi No seu olhar Amar assim nunca amei Você é tudo que eu sonhei Vou me entregar no seu calor Igual abelha em uma flor Te dou um céu, te dou um mar Você quem me faz sonhar Vou mergulhar nessa paixão Porque é seu meu coração Viajando no tempo É você Que me faz voar Na hora de amar Nenhuma flor Te dou um céu, te dou um mar Você quem me faz sonhar Vou mergulhar nessa paixão Porque é seu meu coração DJ Breno, WS Produções Os bruxos Que tem todas as melhores do forró romântico Amar assim nunca amei Amar assim nunca amei Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sonhei Vou me entregar no seu calor Igual abelha em uma flor Igual abelha em uma flor Te dou um céu, te dou um mar Você é tudo que eu sonhei Você quem me faz sonhar Vou mergulhar nessa paixão Porque é seu meu coração Te dou um céu, te dou um mar Apoio é Beto do Corte